Olá! Em 29 de novembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal proibiu a fabricação e comercialização de itens contendo amianto do tipo crisotila. Esse mineral é extremamente perigoso por causa de doenças pulmonares que pode causar quando inalado. E pra entender o porquê, vamos conhecer um pouquinho da estrutura desse mineral. Ele contém ânions de silício e oxigênio, que são placas. Essas placas contêm muitos átomos de silício, aqui eu tenho um deles representado em preto, e muitos átomos de oxigênio ligados aos silícios. Cada silício se liga a alguns oxigênios, três no caso, que por sua vez se ligam a outros átomos de silício e se liga a um átomo de oxigênio que contém uma carga negativa. Isso forma uma grande placa de silícios e oxigênios, cuja fórmula mínima é Si2O5-. Esse ânion, essa placa, pode ter acima de si, acima dessas cargas negativas, magnésios e hidroxilas. Isso faz uma estrutura em forma de placa que pode se enrolar como se fosse um rocambole. Isso forma uma fibra cilíndrica, cujo diâmetro é muito pequeno, é da ordem de alguns nanômetros. Lembrando que um nanômetro, ele é um milionésimo de milímetro. E essa fibra pode ter um comprimento da ordem de três, quatro centímetros, mas pode ser mais curta que isso. Se inalada, ela consegue atingir os alvéolos pulmonares, e lá desencadeia respostas biológicas que culminam com essas doenças pulmonares. Então, o grande problema do amianto do tipo crisotila é a estrutura em forma de fibra e o tamanho dessa fibra que, ao ser inalada, pode penetrar as defesas do sistema respiratório e atingir os alvéolos pulmonares. É isso aí, e até o próximo Caso da Química!